Música Salve galera, Douglas Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, eu juntei aqui algumas caixas, beleza? Deixa eu até pegar a minha recompensa aqui desta temporada Aqui eu tô fazendo bastante, tá? Deixa eu já comprar algumas aqui também E hoje a gente vai fazer aqui a grande abertura de algumas caixas Para a gente ver se vai dar sorte, beleza? Deixa eu ver quantas eu já tenho aqui Deixa eu comprar tudo de 25 aqui mesmo, tá? Perfeito, acabou Eu já tô com uma quantidade aqui, deixa eu ver nas mensagens Acho que eu tô com 40, 42 caixas, tá? Caixa do colecionador também, algumas que eu ganhei ali do Twitch Drop Beleza? Vamos ver se a gente vai dar sorte aí com essas caixas, certo? Eu poderia ter aberto ali também, né? Não tem problema não Ai, compensas! Vamos abrir essa caixa aqui Ó, na hora que eu ia abrir a caixa O grande freg comentou aqui que tá abrindo Tá dando mais sorte abrindo de 10 aqui Vamos ver, né? Vamos clicar aqui e abrir em 10 Perfeito, sua recompensa Olha tudo aí que ele te ganhou, hein? Nossa, mano! Foi o que o Jonas falou lá, galera Quando já vem, por exemplo A moto ou a mochila Itens repetidos assim Ela se converte em 10 chaves raras, tá? Então, olha aqui a recompensa que ele te ganhou Como eu tenho mais 10 caixas aqui Vamos ver mais 10 caixas, beleza? Vamos ver as nossas possíveis recompensas Veio bem fraquinha agora dessa vez, tá? Bem fraca mesmo Vamos colocar aqui agora de novo Sua recompensa Olha lá Eu, mano, é a melhor coisa quando vem A moto repetida, tá? Que aí a gente ganha 10 chaves daquela ali, ó Sua possível recompensa Mais uma moto sucesso Converteu em 10 chaves E eu acredito que eu não tenho mais aqui, tá? Deixa eu ver quantas aqui a gente tem Cadê? Cara, ó Eu tô com um monte Tô com 80 chaves aqui agora, hein? Vamos ver isso daqui Tem mais duas caixas Vamos abrir essas duas aqui sozinha mesmo, tá? Pano Tá ok Pano grosso Vamos abrir mais uma E mais uma chave, tá? É, eu realmente gostei mais De ter aberto essa de 10 em 10, tá, galera? O que vocês acharam aí? Agora vamos clicar aqui A gente vai abrir, galera Vamos comprar essa outra aqui, né? Essa é a do comércio raro, beleza? Vamos colocar aqui Fazer um comércio com ela É, pediu 50 aqui 10 caixas Deixa eu ver É, vamos comprar Comprar aqui Beleza? E agora a gente não tem mais a pontuação Vamos ver o que a gente vai conseguir aqui Vamos colocar em abrir todas Olha lá Já ganhei um novo modelo de bicicleta Eita, de motocicleta Beleza? Foi o modelo anti-moda Antiga, tá? Então ganhei aí O item raro Fora outros itens também Que eu não achei muito interessante, tá? Placa de aço AK-47 C4 Granada Foi interessante Vamos abrir aqui agora Normal 10 placas de ferro Nada de interessante Vamos abrir mais uma 3 placas de aço Mais uma Peças originais Vamos ver aqui a última AK-47 Mais granada E agora também Placa de alumínio E também mais Opa Mola, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou juntar essas caixas Aqui mais, tá? E animadora A gente abriu tudo Então foram essas As recompensas Que a gente ganhou Aqui nela, tá? Valeu lembrar que ficou faltando Deixa eu ver O que eu Essa daqui, ó Eu quero essa ressonância, tá? Quero essa daqui Eu vou tentar pegar Essa aqui, tanto faz Não gostei muito não Beleza? A moto Eu já consegui um dos itens O que eu aconselho aí O que eu aconselho então É você estar juntando Tem o bug aí Da temporada Pra você poder estar Pegando Essas Fazendo bastante Dessas missões aqui Tá ok? Se você gostou aí, mano Deixa nos comentários O que você achou sobre Vamos lá agora na base Pra gente poder ver Esse skin de mochila, tá? Ele vai precisar De tinta Ou alguma coisa do tinta Vamos voltar aqui na base Pra gente poder ver Beleza? Chegamos aqui Agora vamos clicar Nessa parte aqui Pra gente ver Que eu não gostei muito Dessa moto não, tá? Pra falar a verdade, tá? A moda é antiga Então aí agradecemos Sua compra Como presente Pinte a sua motocicleta Gratuita Então não vai precisar De tinta Pelo menos isso, né? Essa motinha Até que ela é bonitinha Tá, galera? Não é feia não Ela tem um designer Diferente, tá? Não é feia não, galera Só o barulho da moto Que é a mesma coisa, né? Mas eu gostei Comentem o que vocês acharam Eu achei a moto interessante Não é tão feia não Vamos colocar aqui Um gerador aqui Pra ver como é que ela fica Com o gerador em cima Beleza? E agora eu vou lutar Eu vou ver se eu Vou juntar mais caixas Aqui, tá? Eu queria mostrar pra vocês Essas primeiras recompensas Beleza? Agora eu vou juntar Vou ver se eu junto Ainda tem bastante Dezesseis dias Vou ver se eu junto Umas cem caixas E faço outra Abertura de caixas Com vocês Beleza? Então se você gostou Deixe seu like Para apoiar o canal Grande abraço E fui!